O episódio começa com a raposa da Tio Black e isso não é uma raposa, é um gato seu retardado. Ah tá foi mal, olha o peixão engolindo três esferas do dragão, porque essa porra engole tudo em, engole logo a minha pi... E olha o Glório aí caminhando muito triste, porque os cria roubaram a nave dele. Que testreza. Daí o Glório entrou em depressão, e se jogou do precipício e morreu o fim. Se você gostou do vídeo deixe seu like aí pra... Mentira, daí enquanto eles estavam atravessando o buraco da sua mão um jirino gigante atacou eles. Mas errou o bote, daí o jirino deu o retorno e voltou lançando o jutsu bola de fogo. E o Glório por sua vez, desviou e meteu o socão da sua mestra testa de amolatessado. E bosta de grito hein. Daí o Glório ficou lá, se achando pica de cachorro. E o Gokuzinho tá lá com o cu pegando fogo depois de ver o Glório em ação. Daí eles voltaram a caminhar. E no caminho o Goku sentiu cheiro de treta. Eu estou sentindo uma treta. Usa uns memes atuais mano, ficaria tão top eu ia rir demais. Vai trabalho. Porra mano, esse meme nem é tão velho assim. Tem só 15 anos. Pô, apareceu um titã lá atacando os caras sem motivo nenhum. E o Goku cagou na cara do arrombado e matou o maluco. Daí o Glório ficou impressionado com a capacidade do Gokuzinho de sentir cheiro de treta. E de matar um demônio com apenas um peido. Daí eles voltaram a caminhar. E eles acharam um restaurante falido. E foram lá degustar suas iguarias. E o Goku começa a comer tudo que vê pela frente. E acaba bebendo água da privada e morrendo. Essa mulher parece o supla mano. Daí o Glório vai lá tirar satisfação. Porque colocaram água da privada pro Gokuzinho beber. Daí a mulher chama o marido dela pra resolver. Essa parada de homem pra homem. Daí o marido dela saiu. Olhou o Glório e voltou pra dentro. Mas que filho da pu... E enquanto isso o Gokuzinho e o menino Neymar tão lá olhando uma Tanajura. Quem nunca caçou o Tanajura pra arrancar a bunda da coitada. Fritar e comer com farinha não teve infância. Daí o supla começou a apresentar os insetos do reino. E todos tem um poder especial. Tem inseto pra tirar a piema. Tem inseto pra tirar dor de chifre. E em especial esse inseto aqui. Que consegue fundir até 3 pessoas. Que comerem ele ao mesmo tempo. Mal posso esperar pra finalmente ver o Super Calvojin. Nova fusão do Goku e Vegeta 100% confirmado. Daí o Gokuzinho já ficou todo contente. Porque vai se fundir com seu amado Vegeta de novo. Já tô vendo o Veditinha fazendo cu doce. Falando que essa é a última vez como sempre. Daí os cara voltaram a caminhar. Que porra é essa mano? Esqueceu de tirar o pau de borracha da bunda foi. Daí o cara tirou o pau de borracha da bunda. E começou a fazer uma apresentação. Vai? É tomar no teu c... Meu irmão. Daí o Supla apareceu lá com uma catapulta lá do nada. E o Esquisito pediu pra você deixar o like no vídeo. E a Esquisita também. Daí eles subiram na catapulta. E foram lançados pra casa do caralho. Daí eles aproveitaram pra fazer umas broderagem. Lá e começaram a se desentender. Chira que a boca caga. Chira. Foi nada. Chira que a boca caga. Daí ele cagou. Daí foi para os comerciais. E já aproveita pra deixar o like aí. E eu queria aproveitar pra tirar uma dúvida de muitos de vocês. Que me perguntam sobre aonde assistir Dragon Ball Daima. E eu assisto no YouCine. Um aplicativo que como vocês podem ver. Tem todas as sagas e filmes de Dragon Ball. Tudo na melhor qualidade. E legendado meu parceiro. Esse aplicativo facilitou a minha vida. Agora eu não tenho. Mais que ficar procurando os episódios em site de procedências duvidosas. Agora eu não apanho mais da mulher. Depois de tentar assistir um episódio. E do nada aparecer um anúncio de uma gostosa. Rebolando na minha cara. Porque no YouCine não tem anúncio amigão. E aqui além de assistir. Você pode baixar o episódio também. E ele não tem só anime no meu mano. Tem todo tipo de filmes e séries. E até lives. É um aplicativo completo. O link dele vai estar aí embaixo do vídeo. Valeu. Daí os cara tiveram um ótimo pouso. E voltaram a caminhar. E caminha e caminha e caminha. E caminha. Daí o Gokuzinho enfiou o bastão no cu. Pra procurar civilização. Daí ele achou uma fonte de água. E já caiu de boca no bagulho. Caralho cheio de girino. Aí eles chegaram em uma vila. Muito desprovida de beleza. Porque caralhos tem um cachorro de camiseta aqui mano. Daí o cara fala que o novo. Rei da parada é o Tiririca. E que todos devem chupar a roda dele. Daí do nada ele mostra quantas vezes o Palmeiras foi rebaixado. E todo mundo ficou tipo. Meu Deus. Minha nossa. Que porra o Nagato tá fazendo aqui meu irmão. Daí os cara tão lá cobrando impostos da população. E aqui quem não paga a quantidade necessária de impostos. Tem seu cu venhoado por um vibrador gigante. Olha como o cara saiu mano. Todo assado coitado. E o pau no cu do Nagato tá ali sem fazer nada. Faz alguma coisa Nagato caralho. Alguém acende a luz pelo amor de Deus socorro. Aí chegou um personagem aleatório. Lá pra salvar o cu da população. E já chegou tacando uma bomba. Lá e explodindo a porra toda. Vai é tomar nesse **** minha amiga. Daí ela saiu correndo. E os cara atrás dela. Me derrubaram aqui ó. Daí o Gokuzinho saiu do esconderijo. E já saiu passando a vara em todo mundo. Daí começou a chover material fecal do céu. Daí o Goku mandou a menina. Se esconder enquanto ele tenta. Seduzir os cara dançando polidense. Daí não deu muito certo. E ele meteu o pé fazendo parcusão. Que ele aprendeu em Taubaté. Daí o Goku fez o pouso de super herói. E começou um pau do caralho. Lá muito bem desenhado e animado. Daí o Goku enfiou a vara no caneco do último cara. Porque o último sempre tem que sofrer mais pé. Aquele personagem misterioso que a gente não viu na abertura. E não sabemos o que é. Apareceu lá fazendo suspense antes de mostrar sua identidade. E pô. Fantástico. Fim do episódio. Se você gostou do vídeo deixe seu like aí pra me deixar feliz. E se não for inscrito. Se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo retardado desses. E também me siga nas redes sociais. O link vai tá aí na descrição. Abraço do tio Black. Tamo junto. É nóis. Tchau.